Salve galera, Douglas Bullet e André com mais um vídeo para o canal de Last Day Primeiramente, o negócio é o seguinte, se você usa hacker, o problema é seu Se você usa bug, o problema também é seu Se você não gosta de bug, o problema também é seu O meu único intuito aqui no vídeo é passar a informação Já foi confirmado pela própria Verônica Se eu não me engano é alguma DM do jogo No Discord oficial de Last Day, já faz algum tempo Eu acabei perdendo esse print No qual ela mencionou que quando o jogo sair do beta Que o jogo já está não sei quantos anos A gente joga o beta já não sei quantos anos Mas ela falou que quando o jogo se tornar um jogo oficial Para falar a verdade eu não tenho nem ideia se isso vai acontecer Eu espero que sim, tá galera? Todos os hackers serão removidos, tá? Então se você usou uma vez hacker na sua conta Tchau! Se você, sei lá, baixou uma coisinha Tchau! Você vai ser banido, tá? Independente, pode demorar um dia Dois dias Um mês Um ano Cinco anos Você será banido, tá? Se você usou o hacker, tá galera? E tem informações aqui sobre bug, tá galera? Tem pessoa que fica falando, né? No caso, ah, mas tal, hacker e bug é a mesma coisa, tal, não sei o que Certo Bug é uma coisa que realmente ali é um erro do jogo, tá? Que você ali descobriu e você está fazendo Mas você não está modificando nenhum arquivo do jogo Você não está baixando nenhum aplicativo de terceiros Para poder estar burlando o jogo, tá galera? Tem vários outros serviços Eu já fui já staff, tá? Muitos anos atrás Num servidor de Minecraft No qual eu tinha os comandos de ban e tudo mais E é o seguinte, tá? Nesse servidor tinha sim uma regra que Abusos de bugs Poderiam gerar uma penalidade, tá? Não era ban permanente Você dava um aviso para a pessoa, tá? Se ela continuasse ali Você dava um ban de horas, tá? E se permanecesse dava alguns dias, tá? Mas não permanente Você não perdia a sua conta E outro, bug certamente às vezes era corrigido É o que acontece aqui também no jogo, tá galera? Vamos clicar aqui na engrenagem Que eu vou explicar melhor para vocês Você vai clicar em suporte E vai aparecer essas perguntas aqui gerais, tá galera? Deixa eu colocar aqui onde que está Deixa eu achar aqui onde está a informação Acho que é minha conta Deixa eu ver Aqui galera Perguntas gerais O que acontecerá com trapaceiros, tá galera? Você vai clicar aqui Essa informação que está no próprio jogo, tá? Todas as trapaças vão ter encontro A política de jogo limpo E é por isso que fazemos todos os esforços Para excluir os trapaceiros do jogo Os donos de contas com atividade suspeita Recursos adicionais adquiridos em transações fora do jogo E vestígios de hack São banidos de forma implacável Quando detectados Não permitiremos que os hackers tenham vantagens Sobre outros jogadores honestos, tá galera? Então essa é a informação que você encontra no jogo No próprio jogo, tá? Você pode clicar ali Você vai nessa abinha ali Que você vai encontrar essa informação, tá galera? Então o que acontece? Quando você vê pessoas aí, tá? Não são todas, tá? Não são todas Algumas são um erro mesmo, tá? Mas quando você vê a pessoa ali reclamando Que não consegue vincular a sua conta Que fica carregando infinitamente Que perdeu o seu progresso no jogo É porque usou o hacker E eles detectaram É isso que eu falo, galera Você pode estar usando aí Desde quando você entrou no jogo, tá? Mas eles vão te pegar Eles vão te pegar Você vai ser pego, tá? Eles vão te banir Pode demorar Não sei quanto tempo Mas eles vão te banir, cara Você vai se ferrar Vai sim, tá? Mais uma vez aí Ressaltando Eu não tô nem ligando Pra quem usa Pra quem não usa, tá? E sobre os bugs aí, tá galera? Não tem nenhuma informação ali, tá? É anti-jogo, tá? Você Alguns bugs Mas não tem nenhum bug aqui Que interfira no jogo Até o próprio hack, tá? Ele não tem acesso Ao setor set, tá galera? Ele não consegue entrar lá no setor set E se ele entrar Ele será banido na hora Pois lá é totalmente online, tá galera? Mais uma informação aí O jogo Essa parte aqui Que a gente tá vendo Que é o global A informação que a própria Verônica Também já passou Há um tempo aí no Discord, tá? É que não terá multiplayer Nesta parte, tá? Se você sonha com isso Esquece, tá galera? Eles até informou Que não fariam aí o... Não seria assim O sistema do jogo, tá? O jogo não funciona dessa maneira Eles não querem que seja assim Mesmo assim É muito pesado São muitos arquivos Eu acredito que um multiplayer aqui Ia perder o foco do jogo Que é a sobrevivência, tá galera? Então realmente ali O multiplayer Eles tem que melhorar O setor set, né? Sei lá Levar alguns itens Tem que ter alguma melhora aí Mas multiplayer aqui também Esquece, tá? Então é isso, tá galera? Mais uma vez Você saltando aí Não tô nem aí Pra quem usa hack Eu só tô passando a informação Que você será banido Não pode ser hoje Nem amanhã Mas você será banido E sobre bugs, tá galera? Mais uma vez aí Se caso alguém for penalizado Por causa de bugs Que até hoje eu não vi ninguém Mas vai saber Quando sair a versão original, né? A versão oficial do jogo Quem tomará alguma penalidade São os que mostram os bugs No caso eu Outros canais aí Que fazem os bugs Porque eles não tem como identificar Se a pessoa está fazendo um bug, tá? Então são muitos jogadores Eles vão pegar Os que eles conseguem ver, tá galera? O hack não O hack já tem já lá Um programa Já vê as modificações Que foi feita no jogo E tudo mais O bug Se for penalizado No caso serei eu Que vou me ferrar Que tem bastante vídeos aí De bug no canal, né mano? Pode ver lá O canal acho que é Leokk, né mano? Ele sofre bastante Por conta disso A Kifir aí Lança vários strikes Lá no canal dele, tá? Mas é isso, tá galera? Mais uma vez aí Se você assistiu o vídeo Até aqui Deixa um salve aí, tá? Um comentário Pro YouTube entender Que você está gostando Do conteúdo aqui do canal Sugestões aí De temas de vídeo também Pode deixar aí Que eu vou trazer, tá galera? E eu espero você No próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!